Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do C6 Bank Mastercard Black. Qual é a pontuação real de cada cartão? Quantos cartões com pontuações o C6 Bank tem? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube com vocês. E nesse vídeo nós vamos falar para vocês dos pontos de cada cartão Black do C6 Bank. Espero que vocês gostem. Vamos começar com o C6 Black, que é o primeiro cartão de entrada do C6 Bank. O C6 Bank lançou esse cartão para competir aí com os grandes bancos e também com bancos digitais, onde os seus cartões não pontuam nada ou pontuam menos que o C6 Bank. Vamos então conhecer o cartão Black de entrada do C6 Bank. Bem, o cartão de entrada do C6 Bank, ele pode chegar até 2,5 pontos por dólar. Pontuação 2 pontos, cada dólar gasto, mas pode chegar até 2,5 por dólar com o acelerador que o C6 Bank lançou para esse cartão. Esse cartão, você pode solicitar até 10 cartões adicionais, sem custo. E você pode dividir os seus gastos com esses cartões. Além disso, o cartão do C6 Bank Black de entrada, ele tem aí anuidade de R$ 600, mas você pode isentá-la por gastos ou por investimentos. Gastos de R$ 5 mil por mês, isentam a anuidade desse cartão. Ou por investimentos, a partir de R$ 50 mil de investimentos, já começa também a ter a isenção do cartão. Então, R$ 5 mil de gastos ou R$ 50 mil de investimentos isentam a anuidade do cartão. O cartão não te dá nenhum acesso às salas do lounge aqui. Ele te dá apenas acesso à sala da Mastercard Black. Então, ele começa com 2 pontos e pode chegar até 2,5. Os pontos do cartão nunca expiram. Agora, vamos ver as regras para você chegar a pontuar 2,2 ou 2,5. O cartão Mastercard Black C6 pontua 2 pontos por dólar gasto no crédito, mas com as novas regras de aceleração, quem centraliza pagamentos no C6 Bank ou investe por meio de nossa plataforma de investimentos pode aumentar a pontuação em até 2,5. Pagamentos. Clientes com C6 Bank e Mastercard Black. Clientes com o cartão C6 Bank e Mastercard Black, que pagam contas elegíveis via boleto ou débito automático, usando a conta corrente, e que totalizem no mês, no mínimo, 3 mil no C6 Bank, podem acumular 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito. Então, as contas que são consideradas são educação, escola, creche, faculdades, plano de saúde, seguros e previdência, condomínios, clubes e telecomunicações. Então, essas contas podem te dar 2,2 pontos desde que na somatória de 3 mil que você usou na conta do C6 Bank. Com relação aos investimentos, quanto maior a aplicação, maior a chance de aumentar a pontuação. 2,2 pontos a cada dólar gasto e 2,5 a cada dólar gasto. Então, vamos dar uma olhadinha nessa pontuação aí, tá? Para acumular 2,2 pontos no dólar, no seu cartão Black, é preciso ter um saldo a partir de 75 mil investido, que vai pontuar 2,2, tá? Esses fundos podem ser renda fixa, LCA, LCIE, LF, compromissa ou CDBs, incluindo limite garantido no cartão do C6 Bank. Ou pagamentos, realizar pagamentos que totalizem no mês 3 mil. Então, além de você poder pontuar 2,2 no investimento ou pagando os boletos, tá? E para pontuar 2,5, você precisa ter um saldo mínimo de 150 mil investido no C6 Bank, nos mesmos fundos que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, essas são as possibilidades que você teria para aumentar a pontuação do Black de entrada. 2 pontos por dólar gasto no dia a dia, 2,2 pagando os boletos ou investimentos a partir de 75 mil, ou 150 mil para pontuar 2,5 neste cartão que não tem acesso a nenhum lounge aqui. Então, nós temos um Black que tem 3 pontos na primeira jogada, que é o Black comum, 2 pontos, 2,2 e até 2,5, tá certo? Então, no primeiro Black, temos 3 versões de pontos. Já o C6 Black, chamado de Carbon, ele pode chegar até 3,5 pontos. Ele começa com 2,5 e pode chegar a 3,5. Então, nós vamos ver quantos Steps nós temos de pontuação para esse cartão conhecido como Carbon Black. Bem, nessa gestão do Carbon, ele tem a pontuação de 2,5, 2,7, 3 e 3,5 pontos a cada dólar gasto. Então, são 4 Steps para a versão do Carbon e mais 3 versões para o Black. Então, já temos 4, 5, 6, 7 pontuações para cartões Black do C6 Bank, incluindo o Carbon, tá certo? Vamos para o primeiro Step, 2,5. O cartão Black Carbon, ele pontua 2,5 por dólar gasto no dia a dia. Os pontos vão para o Programa de Fidelidade Átomos do C6 Bank, que também pode ser transferido para a Livelo. A pontuação é 2,5 por dólar gasto e você pode aumentar a pontuação conforme as regras novas do C6 Bank. Veja. Clientes C6 Carbon, que pagam contas elegíveis via boleto ou débito automático usando a conta corrente, que totalizem no mês 4 mil reais no C6 Bank, pode acumular 2,7 a cada dólar gasto. As contas são educação, escola, creches, faculdades, plano de saúde, seguros, previdência, condomínio, clubes e telecomunicações. Essas são as contas que vão pontuar para você 2,7 pontos a cada dólar gasto, tá? Mas, se você também tiver investimentos junto ao C6 Bank, em LCA, LCILF, compromissa ou CDBs, incluindo o limite garantidor, a partir de 250 mil reais, ou tendo os pagamentos de boletos no mês de 4 mil, você teria pontuação de 2,7 ao invés de 2,5, tá ok? Para pontuar 3 pontos tem que seguir essas regras, veja. Para acumular 3 pontos por dólar gasto, é necessário ter 500 mil investidos no C6 Bank naqueles mesmos fundos que eu já expliquei para vocês. Aí, neste caso, de pontuar 3 pontos por dólar, não entra boleto de pagamento, entra somente investimentos a partir de 500 mil reais. E continua também com acessos a 4 ao Lounge Key. Mas, para pontuar 3,5 pontos por dólar gasto, é necessário a partir de 1 milhão de investimentos. Esse 1 milhão te daria, então, 3,5 pontos por dólar gasto, junto ao C6 Bank Carbon. Lembrando que o cliente do C6 Carbon pode chegar até 12 acessos por ano na sala VIP. Ele pode triplicar os acessos da sala VIP. Então, os clientes do C6 Carbon podem chegar até 12 acessos. O cliente que tem a pontuação de 2,5, 2,7 e 3 pontos podem chegar 12 acessos por ano nas salas do Lounge Key, conforme as regras, veja. Para renovar a quantidade de acessos em junho, o cliente precisa ter, por exemplo, gastos médios de 20 mil nos meses de março, abril e maio, para renovar setembro e agosto, o gasto médio para atingir esses meses de junho, julho e agosto. Hoje, temos o C6 Carbon com 4 acessos à sala VIP do Lounge Key, ao redor do mundo e na W Premium Lounge, que também você pode usar lá, né? O cliente que tem o C6 Carbon com mais de 1 milhão, investido no banco, continua com os acessos ilimitados às salas VIP. Então, o que acontece? O cliente do C6 Bank, eles lançaram uma campanha, que nos meses XYZ, durante os 3 meses, se ele gastar 20 mil em média com o cartão, ele ganharia mais 4 acessos. E para ele continuar ganhando mais 4 acessos, ele tem que ter um valor gasto médio aí, para poder usufruir dos acessos à sala VIP. Então, por exemplo, no mês de março, abril e maio, ele fechava a média de 20 mil, ele tinha mais 4 acessos à sala VIP. No mês de junho, julho e agosto, ele batia a meta de mais 20 mil, ele teria mais 3 acessos. Outubro, novembro e dezembro, ele bateria a meta de média de 20 mil, ele teria, então, mais 4 acessos. Então, total de 12 acessos por ano, junto às salas do Lounge Key, com essa campanha do C6 Bank para clientes Carbon. Então, podemos dizer que pode chegar até 12 acessos por ano nas salas VIPs, com os cartões Carbon, que pontua 2.5, 2.7 e 3 pontos por dólar. Já o cartão que pontua 3,5 pontos por dólar, com 1 milhão de investimentos, você teria, então, acesso limitado, titular, adicionais e convidados. A anuidade do Black Carbon, esse que pontua 2.5, 2.7 e 3 pontos por dólar, é 1.176, 12 parcelas de R$ 98. E ela isenta, através de gastos de 8 mil por mês, ou 50 mil de investimentos. Quem investe a partir de 1 milhão no C6 Bank, começa a ter a pontuação de 3,5 pontos por dólar, ilimitado nas salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e convidados. Então, nesse caso, aumenta a pontuação e também leva convidados ilimitados às salas do Lounge Key, juntamente com o cartão Black Carbon do C6 Bank. E nesse caso, você pode levar até 6 adicionais de graça, juntamente aos acessos ilimitados. E o próximo cartão Black do C6, então nós vimos até agora 3 versões de pontuação para o cartão de entrada, o Black, depois nós vimos mais 3 pontuação, que é 2,5, 2,7 e 3 pontos, e 3,5 pontos, mais 4, então teríamos 4, 5, 6, 7, e mais uma pontuação, que seria o Grafene, que pode chegar a 8 versões de pontos, os cartões Black do C6. Então, vamos para o Grafene. O Grafene tem uma unidade de R$ 3.960, em 12 parcelas. E você isenta essa unidade a partir de R$ 5 milhões de investimentos. Para adquirir o cartão, também precisa desse valor de investimento. O cartão é feito de metal. O cartão pontua 4 pontos por dólar gasto, nacional e internacional, com acessos ilimitados às salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e todos os convidados. O cartão também, os pontos nunca expiram, que pode ser transferido para Livelo também. O cartão, ele vem com acessos ilimitados para os adicionais e também para convidados, na versão metal do Grafene. E o cartão, você pode transferir esse ponto para Livelo, que é muito interessante também esse programa. A diferença dele para o cartão comum, no caso de R$ 1 milhão de investimentos, é que você tem ali, por exemplo, 6 adicionais e você tem a pontuação de 3,5 pontos para poder ter o cartão isenta anuidade a partir do investimento de R$ 1 milhão. Porque se você tirar o investimento de R$ 1 milhão, você pagaria a anuidade do cartão. Porque ele tem esse compromisso de manter esse cartão ilimitado para convidados e adicionais, justamente para que você tenha esse R$ 1 milhão investido. O outro é R$ 4 milhões, praticamente, de anuidade, que é R$ 3.960. Porém, feito de metal, um serviço mais caro, que é o produto mais caro de emissão de um cartão de crédito, no caso do metal, e teria os acessos ilimitados, titulares, adicionais e convidados com 4 pontos por dólar. Então, esses são os cartões do C6 Bank nessas versões. E dessas que eu acabei de falar, qual que você tem e qual que você queria ter ou qual você gostaria de manter? Comenta aqui embaixo do vídeo. Pessoal, está aí para vocês os cartões Black do C6 Bank, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país. Há mais de oito anos com você pela plataforma do YouTube. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Kátia Lima, um grande abraço, minha linda. Jussara Freire, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.